MÚSICA Muito boa noite, sejam bem-vindos ao TV Artes Porto Rescaldo das Jornadas do Fim de Semana, desta segunda-feira já sabe, ao longo da próxima hora, pode-nos acompanhar através da internet em tvregiões.com Hoje, o nosso convidado especial dispensa desta primeira parte dispensa apresentações Ricardo Chaves, muito obrigada por estar aqui connosco e por ter vindo ao nosso programa desportivo falar também sobre o seu percurso e sobre a sua atual posição o seu atual cargo no grupo desportivo de Chaves, enquanto técnico adjunto Obrigado eu, boa noite também aos espectadores Obrigado a nós, obrigado a nós Ricardo por ter aceito este convite O Ricardo é natural do Valpaços iniciou também a sua carreira desportiva nas camadas jovens do Valpaços, precisamente com apenas 11 anos e hoje representa também o grupo desportivo de Chaves, aliás representou-o nos últimos 3 anos 3 anos jogou nos Chaves, agora neste último, já tinha passado por lá também aos quais se somam mais 7 temporadas entre 1998 e 2004 Sim, é verdade, é o meu percurso Mas além disso, já tinha passado também pelo Vila Pouca, pelo Sporting Braga Rio Ave, Desportivo das Aves, Vitória de Setúbal clube pelo qual também conquistou uma taça de Portugal e uma taça da Liga é isso tudo, não é Ricardo? É o meu percurso é o meu percurso de uma carreira já bastante longa que me referiu com alguns títulos, felizmente mas pronto Começou aqui no Valpaços nas camadas jovens com apenas 11 anos 11 anos Sempre quis, sempre gostou teve apetidão e gosto por este futebol Desde muito novo, como lembro sempre gostei da bola por perto do gosto pelo futebol num jeito mais criativo e de brincadeira mas depois começámos a levar a sério porque tive um apoio muito forte dos meus pais principalmente do meu pai que sempre ajudou-me a conquistar este sonho por isso é um sonho partilhado por a família toda e pronto, já era... Quando assim é mais fácil? Muito mais fácil Muito mais fácil porque sentimos que as pessoas que nós gostamos mais também conseguem apoiar o nosso sonho e vivê-lo também intensamente da mesma maneira que nós e para mim foi muito, muito, muito fácil E depois, passou ainda pelo Vila Pouca, não é? Mas antes isso ainda esteve nos Chaves Sim, tinha Foi emprestado Vila Pouca pelo Chaves? Foi, foi É um bocado em característica o meu percurso no início porque estava aqui no Valpaços e não havia Júniors e fui para os Sénios já com 16 anos já jogava nos Sénios depois, passado duas épocas nos Sénios volto para os Júniors dos Chaves ou seja, foi quase voltar atrás e pronto, nessa época realmente correu bastante bem o Chaves assinou o contrato comigo e emprestou-me ao Vila Pouca no primeiro ano E depois? Depois do Vila Pouca foi ainda, passou pelo Sporting de Braga não é? Pelo Rio Ave, pelo Desportivo das Aves como é que foram estes... como é que foi esta experiência nestes clubes da Primeira Liga? Sim É diferente, não é? Estive cá há 6 anos nos Chaves e a notoriedade que tive ao longo das épocas pronto, levou-me a... Ser conhecido por estes... A interesse dos clubes da Primeira Liga pronto, estive a situação do Vitória Setúbal em que foi mais um risco para a minha carreira já tinha 26 anos e eu... Sim Para mim era quase das últimas oportunidades podia chegar à Primeira Liga optei pelo Vitória Setúbal eu passei bastante... passei dois anos muito felizes pela conquista da Taça Portugal que foi o culminar de uma... de duas épocas muito boas pronto, associado a isso vai a interesse do clube maior ainda com maior projeção como o Sporting de Braga e pronto, foi para mim em termos de clube foi o auge da minha carreira O Braga? O Braga, sim Passagem pelo Braga Passagem pelo Braga que é um clube que neste momento também continua a ser dos melhores clubes de Portugal O Arcemeiros sempre, não é? Sim E pronto, foi o auge da minha carreira em termos de clubes depois voltei a outra vez a Setúbal onde voltei a ser feliz mas uma conquista de uma Taça da Liga da Liga da Liga da Liga Somos os primeiros campeões da Taça da Liga que nos deu bastante orgulho conquistamos a Taça perante o Sporting Sim E pronto, foram dois anos novamente felizes em que, pronto acabou o interesse do clube tinham que ver a minha vida novamente procuraram os clubes foi um período em que podia ter ido para o estrangeiro mas optei por ficar em Portugal também pela minha vida familiar e fui para o Rio Abo com dois anos muito bons no Rio Abo Isto na época de 2009-2010? Sim Precisamente, sim foi para mais de dois anos um clube que me diz muito que acabei por ficar lá foi bem recebido muito bem recebido e continuámos lá a viver, entre aspas que eu estou agora aqui como estou no chás mas a minha esposa e a minha filha estão lá em Vila do Combo é uma cidade que nós gostamos muito foi a cidade onde nasceu a nossa filha e pronto, já é uma cidade que nos diz bastante que vai marcá-lo para sempre, não é? vai marcá-lo para sempre e depois, pronto e depois foi para o Desportivo das Aves? foi para o Desportivo das Aves era um ano em que já olhava para o regresso dos Aves já olhava para mim como um jogador já para voltar à casa sempre desejei isso até ao longo da minha carreira sempre foi um desejo meu voltar a onde tinha começado voltei não vi as Chaves só por causa também o nascimento da minha filha foi nesse ano e preferi apoiar a minha esposa e pronto, o nascimento da minha filha está por perto mas no ano seguinte, pronto o sonho foi cumprido voltei a casa e sinto-me muito realizado por ter voltado a casa e cumprir mais um sonho que eu tinha três aninhos, foram três temporadas nos Chaves primeiro ano muito bom para nós foi a subida de visão e conseguimos o estatuto de campeão fomos campeões nacionais foi o primeiro ano passado infelizmente não começamos muito bem porque senão podíamos ter subido de visão novamente mas pronto, estamos neste ano a procura desse objetivo e estão a caminhar nesse sentido também com todos os argumentos que têm em campo e fora de campo e o Ricardo Chaves que neste momento pendurou as futeiras com 37 anos, há cerca de um mês foi no início deste mês de Fevereiro que decidiu também pôr um ponto final na sua carreira enquanto jogador e lançar-se no desafio de técnico adjunto neste momento de Carlos Pinto, não é? Sim Como é que está a ser? Muito bom E não há um mês sequer, não é? Não, já faz mais... Não, não há um mês mas já são bastantes jogos neste mês que temos tido mas tem sido uma experiência que também eu pretendia isso mais no final da época era uma situação que eu já tinha pensado bastante e já tinha decidido que no final desta época colocaria um ponto final na minha carreira Pronto, o meu objetivo era continuar no Desportivo dos Chaves ajudando sempre o clube que me diz muito a mim, não é? É o clube da minha terra, o clube da minha região e nós tínhamos decidido em que no final da época que terminaria a minha carreira e optaríamos por alguma situação em que o clube precisasse de mim mas num momento de contratações houve várias contratações que foram para a posição do Ricardo Chaves Houve três reforços também de inverno, não é? Dois médios Posição... Você jogava em que posição? Médio? Médio, médio centro Mas também já jogou em defesa central? Sim, já joguei há alguns anos e... Mas a sua posição... O que eu gostava mais e que ao longo da minha carreira foi o médio centro Sim Pronto, foram várias circunstâncias que levaram a uma decisão uma decisão mais prévia Gostei muito que... Foi o Mr. Carlos Pinto que chegou ao pé de mim e achava que eu tinha perfil para ser o adjunto dele foi ser o adjunto, um treinador da casa A direção também concordou com ele Foi uma conjugação ali de... De facto hoje e de opiniões que levaram a que eu caminhasse agora para... Neste sentido... E que antecipasse também esse... É, que antecipasse... Se o abandono dos relevados, não é? Sim Neste momento ainda, é o que digo aos meus jogadores também para ter um pouco de pressão que ainda não sinto saudade de jogar e que eles continuam assim que não me levem a sentir saudade de jogar porque será muito mau para a equipa mas tem sido um processo gradualmente, não é? Um processo de aprendizagem com o Mr. Carlos Pinto tem-me ajudado na integração tenho gostado bastante, tenho aprendido muito e pronto, agora é caminhar para a subida visão que era o meu desejo desde o princípio deste ano O Chaves é o seu clube do coração, não é? Foi onde você cresceu e ganhou visibilidade É o clube que eu já disse em várias entrevistas e dá para rir porque toda a gente tem um foco nessa frase que eu amo o Chaves e é o clube do meu coração É o clube do coração? Ganhei outro clube que é o Vitória Setúbal por aquilo que conquistei no Vitória Setúbal Sim Pronto, também tenho um pouquinho de paixão por esse clube mas o clube do meu coração é uma coisa esportiva e vai ser sempre, em toda a minha vida Deixe-me só recordar também lá para casa que também você pode interagir nesta conversa e fazer as perguntas em direto a Ricardo Chaves através do nosso Facebook que ele irá responder também aqui a essas mesmas questões colocadas por si E a decisão esta de integrar a equipa técnica foi bem acolhida, como já disse, por Carlos Pinto Carlos Pinto que também jogou no Chaves Jogou, jogou 3 anos no Chaves Por isso é que ele conhece bem Bem a casa também A casa Ele traça os perfis às pessoas e ele, na altura, quando chegou, disse-me que já tinha algum conhecimento de como eu era que não me conhecia O seu percurso Mas... Não só Um conhecimento de várias pessoas comuns Passadas 3 semanas teve uma conversa comigo em que achava que levou a confiar também em mim e... E apostar em si E apostar em mim como treinador adjunto Sou o treinador da casa mas, ao mesmo tempo, sou treinador adjunto do Carlos Pinto O convite veio dele E depois a direção também achou que era o momento ideal E eu concordei Não podia deixar passar uma oportunidade Claro Que eu também procurava mais tardiamente Mas pronto, surgiu agora e agarrei com toda a força Foi o Euro sobre o azul, não é? Foi A direção concordou Carlos Pinto também 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 ansiava tê-lo como adjunto E eu também procurava isso Por isso foi... E você, com 37 anos Jogou até aos 37 anos Sim Sentia-se bem fisicamente? Sentia-me bem fisicamente Não é para todos, digamos Acho que na 2ª Liga, vejo alguns casos até... Sim, 37 Mas a competição já é bastante... exige muito É muito exigente Sim, sim A competição agora está alargada Tem muitos jogos Acaba por ter muitos treinos também Que a sobrecarga emocional e física também Leva a algum desgaste Mas é o conselho que eu digo sempre E agora são os meus meninos Como eu digo entre aspas É trabalhar sempre a 100% e ser profissional É o que nos leva a chegar mais longe A chegar melhor E a conquistar certos sonhos Eu continuo sempre a dizer Foi o que me levou a mim A ter uma carreira muito boa Para as condições que eu tinha Foi trabalhar sempre com um profissionalismo muito grande E com uma dedicação muito grande É paixão que uma pessoa emprega na profissão Humildade, empenho, muito trabalho Isso sim, muito trabalho mesmo Muito trabalho mesmo Muito trabalho e tudo o que disse Humildade, o empenho A dedicação que temos a uma profissão Pela qual nós gostamos Que felizmente fazemos uma coisa que nós gostamos E quem está a ver este programa E o Gosta do Ricardo Chaves Revê no Ricardo Chaves um exemplo também Para quem está a crescer neste meio Neste meio desportivo Neste mundo de futebol Conselho-os é que lhe que pode passar Esses jovens que estão e anseiam também Uma carreira longa como a sua No mundo do futebol Sim, é isso que nós acabamos de dizer É isso É um profissionalismo muito grande Essa dedicação que temos que ter Essa paixão que temos que empregar E sorte Sorte também Sorte faz falta em todos os aspectos É na vida, é na profissão, no humor Em todos os aspectos é preciso muita sorte Mas, como se costuma dizer A sorte conquista-se A sorte procura-se Procura-se E acho que Conselhar o trabalho e a sorte Pode levar a caminhos de sucesso mesmo Exatamente E agora falando dos Chaves Os Chaves que já não perde Há cinco jornadas consecutivas Sim Seis jornadas Que não perdemos Tivemos um empate Com o Viseu E levámos cinco vitórias consecutivas Exato Estamos a procurar Diariamente Através Como eu digo Do trabalho Sim Obter estes resultados Que já vínhamos há muito tempo À procura Felizmente neste momento Que torna-se decisivo no campeonato Na segunda volta Estamos a conseguir resultados Muito positivos Queremos continuar com esses resultados Positivos Porque Temos que conseguir o objetivo Não há hipopótese nenhuma Não conseguir o objetivo Este ano O Chaves que após ganhar o Leixões Na penúltima jornada E terminar a partida com dez jogadores Venceu este domingo O Sporting de Covilhã Por um zero Nos 94 Aos 94 minutos Fruto de uma grande Penalidade Penalidade Exatamente Um jogo extremamente difícil Muito complicado O Sporting de Covilhã Também tem boa equipa Muito boa equipa Equipa já madura Com jogadores experientes Uma equipa que pratica bom futebol Que nós estávamos precavidos Da qualidade da equipa do Sporting de Covilhã Nós conseguimos contrariar E conseguimos Tentámos assumir uma postura vencedora O jogo não correu muito bem A nossa equipa Neste domingo Mas na segunda parte Tivemos um ascendente Sobre Covilhã Que nos levou Um golo feliz Uma grande penalidade feliz E foram três pontos conquistados Muito severamente O capitão Barri Não jogou neste encontro Guzo também só entrou na segunda parte O autor do golo Sim E foram opções técnicas vossas Ou por algum motivo O capitão Barri tem uma lesão muscular Que vai ter Não sei qual é o período Mas vai ter que parar De convalência que vai ter Já está parado Há uma semana Vai parar certamente Mais de duas, três semanas O Guzo teve algum problema No jogo anterior Que levou dez pontos na testa Exato E pronto Estava um pouco condicionado Não treinou vários dias O mister achou muito bem Por resguardá-lo para a segunda parte E pronto Felizmente marcou o golo da vitória Estamos todos contentes O médico regressou à equipa Depois daquele susto Sim, sim Susto No jogo com É verdade Enfim E agora aos Chaves É líder isolado Da tabela classificativa Desta segunda liga portuguesa Está com mais de dois pontos Que o Friamonte E que o Tondela Neste momento E vocês agora vão querer agarrar Este lugar com unhas e dentes Porque ainda faltam 17 jornadas É Dá muito para jogar É muito campeonato 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 muito desgastante Que neste período Acho que se vai ver a experiência das equipas A qualidade também E Sim E pronto Vai ser um lugar em que conquistamos Com muito mérito Sempre disse Sempre disse Aos meus jogadores Que temos que manter a confiança sempre Elevada Uma atitude muito forte Principalmente mental Porque muitas vezes É na nossa cabeça que está tudo E nestes últimos jogos Nestas últimas vitórias Tem sido a atitude mental Que nos tem levado A conseguir os três pontos E este merecido o primeiro lugar E agora Há argumentos deficientes Para se aguentarem Neste primeiro lugar Até ao final Sabemos que a segunda liga Que para forte o plantel Estão satisfeitos também com o plantel neste momento Estamos, estamos Temos um plantel muito equilibrado Em que Viram que Da quarta para domingo Mudamos Alterámos cinco jogadores E a dinâmica manteve-se A atitude manteve-se Sim Quer dizer que temos um grupo Que rema para o mesmo lado Um grupo que está concentradíssimo No objetivo final Estamos muito satisfeitos Com o grupo que temos E acho que Vai ser um grupo que vai dar garantias Para conseguir nestes próximos jogos também Trazer as vitórias que nós queremos Mas não tudo são rosas, não é, Ricardo? Também há espinhos nesta segunda liga Há muitos espinhos Porque vocês tiveram Se calhar que Ultrapassar muitos condicionalismos E não só Para estarem agora No lugar onde estão Sim Quais são as principais dificuldades Também Encontradas nesta segunda liga? As dificuldades É o equilíbrio muito grande Que há nas equipas E quando uma pessoa Pensa que Tudo se torna mais fácil Não há facilidades Na segunda liga E depois pronto São fatores também De Tivemos mudança de treinador Sim Pronto Isso condiciona Saiu Veio o Carlos Pinto Condiciona um pouco O que é a dinâmica de um clube Nem tanto da equipa Porque a equipa vai se adaptando Às vezes precisa de mais tempo Menos tempo Mas vai se adaptando À mentalidade do treinador Mas muitas vezes A dinâmica do clube Que precisa de estabilidade Exato Estabiliza E pronto Nesta segunda liga é propícia mesmo Para muitas espinhas mesmo Mas temos que contornar É isso mesmo E a arbitragem Tem ajudado o Chaves Ou o Nepri? Não gosto muito da arbitragem Não gosto Como jogador Nunca gostei da arbitragem Não gostei dos árbitros Porque sabemos que erram Como nós erramos Mas às vezes são condicionados Por certas coisas Sim Penso que na primeira liga É mais evidente Certas situações Na segunda liga Entre deve e houver Num balanço final Podemos Fomos prejudicados ali Mas se calhar Fomos beneficiados ali Sim Há um equilíbrio mais Diferente da primeira liga O Chaves tem sido feliz Infeliz com as arbitragens Por isso é uma questão Que não gosto muito de falar Não gosto muito de arbitragem Ninguém gosta Porquê que será que Ninguém gosta de falar de arbitragem? Não sei Sei que nunca gostei Na minha carreira Nunca gostei da arbitragem São eles que mandam São eles os juízes da partida Não vale a pena contestar Ou seja Isso tem um efeito Contraproducente Precisamente Por isso não vale a pena contestar Claro, claro Contestar a arbitragem E são eles Quem comandam o jogo E quem tomam as decisões Mas dentro das quatro linhas Não é verdade Ontem houve alguma situação Polémica da arbitragem Acho que não Correu mais ou menos deficição Correu bem Era um Acho que era um estagiário Eu gostei da arbitragem Isso não quer dizer nada Sim não Acho que tomou as decisões certas Muito bem Nada a apontar então E eu gostei muito da arbitragem Nada a apontar E Ricardo E olhando para o Horizontes E visto que o Chaves Está a trabalhar para isso mesmo Para a subida à primeira liga Assim à partida Quais serão as maiores dificuldades Os maiores entraves Que os Chaves Poderão encontrar Na subida à primeira liga Ou vocês Têm os alicerces Já todos bem construídos E bem constituídos Para conseguirem fazer Uma boa Primeira liga Pois já estamos a falar Num futuro Num futuro Que Não gosto de falar nesses futuros Que são incertos Não O nosso foco Neste momento É subir divisão Claramente Para estar na primeira liga Mas ainda não pensamos Porque é muito Muito cedo Pensar Em futuros Tão Tão distantes Mas são competições Você que já jogou Na primeira liga Há uma grande discrepância? Sim São diferentes Em que aspectos? A competitividade é diferente Sim O desequilíbrio também Entre as equipas é diferente Porque Há os chamados grandes Há os chamados de Liga Europa E depois então Estão sete ou oito equipas Que lutam para um objetivo Enquanto que na segunda liga São sete ou oito equipas A lutar para subir Dois ou três outsiders Que podem aparecer Durante a época É tudo muito mais equilibrado A competitividade É mais baixa Mas há um equilíbrio muito maior Na primeira liga não É diferente E os custos A nível de custos Também é diferente A nível de custos Acho que a segunda liga Até pode ser mais custosa Tem apoios também? Pois Tem apoios mas são Exato São muito menores Os apoios na primeira liga São maiores São maiores Por causa da televisão São logo apoios muito acrescidos O plantel também fica mais caro Naturalmente Mas acho que na segunda liga As deslocações são as mesmas Praticamente Nós vamos três vezes A madeira Ao algarve Por isso são deslocações também Que têm-se os custos Não sei Em termos Logísticos Ou financeiros Qual será mais caro Ou mais barato Pois Porque vocês Neste momento Estão a percorrer também o país E as ilhas E as ilhas também E na primeira liga Irá assim continuar Neste momento Estão a conseguir suportar Sim, sim Mas veja que na primeira liga Vão a madeira O marítimo Mas não têm os Açores Não há equipas do Algarve Já fica só até Lisboa Por isso Acho que na segunda liga Não sei se terão mais apoio Da segunda liga É o que eu estou a dizer Financeiramente Não sei qual será mais custo Sim, isso tratam eles Nunca Nunca tive muito interesse Mas também Não é minha competência Também meter-me nesses assuntos Claro E nesta segunda liga Como estávamos agora a falar É difícil Os jogadores A nível de apoios Também Acha que os clubes Precisavam de mais apoios Para sobreviver também Ou Sim Porque Na segunda liga Há muitos clubes Que dificilmente Chegam ao fim do mês E conseguem pagar Exato Nós estamos num clube Muito cumpridor Nesse aspecto Felizmente Felizmente Não falha um dia Tudo se compromete Consegue cumprir Mas oitenta por cento dos clubes Da segunda liga Não consegue Era uma revisão Tinha que fazer As instâncias A federação A liga Tinha que fazer uma reunião Porque Ou encurtar Se Se vissem Sim sim Se vissem que Que Ficava muito mais garantida Porque um jogador É muito difícil saber Que não vai ter O dinheiro no fim do mês É muito complicado Eu vivi essas situações Até por um estímulo pessoal E profissional Não é? Profissional principalmente Porque Quando estamos numa profissão Gostávamos de receber Gostávamos de De ter aquilo que temos direito Eu passei por situações dessas Felizmente Se der o início da carreira Não foi assim muito fácil Não é? Eu sou daqui Tinha os meus pais Que me ajudavam Não tive nenhuma dificuldade Mas vivi E nos restantes clubes Por onde passou? Também A Vitória Setúbal foi muito complicada Em vários anos Mas Já tinha Entrascos No meu pé de meia Que me dava algum suporte Para uma pessoa estar tranquila Mas nós Ajudávamos muito Os colegas nossos E havia situações Que é o que se passa Neste momento Na segunda liga E eu acho que Tinham que reestruturar Arranjar apoio Para essas equipas O sindicato Ainda se envolve Mas Muito levemente Também acho que Também não terão Muitos apoios Para conseguir ajudar mais Eu fui Sou jogador Era jogador Era do sindicato E sabia Muitas coisas que conseguiam fazer E não conseguiam chegar A toda a gente Mas Mas pronto São também coisas que Tem que A Federação Liga tem que repensar Acho eu Exato E é urgente E premente que isso aconteça Acho que sim Porque vivem situações dramáticas mesmo É difícil Situações dramáticas Pessoas com família Com casas para pagar Muitas vezes Estão fora das suas terras Estão longe Vêm de países como A República Democrática do Combo Cabo Verde E etc E vivem situações Se forem situações Se forem situações Como disse Jogadores estrangeiros Eu sei O problema É um problema Transmoltano Que a direção Que a direção faz esforços Também Que já há alguns anos anda A lutar É um sonho Por este sonho É um sonho Muito forte É um sonho Partilhado com o Balneário Um sonho partilhado Com a equipa técnica E acho que vai ser um sonho Realizado No final Em maio Os argumentos estão Estão dentro de campo As cartas estão lançadas Estão lançadas Os ingredientes também Estão reunidos Só falta mesmo Faltam 17 jornadas para isso Falta um trabalho Falta um trabalho Ainda muito longo Falta um trabalho muito longo Mas estamos preparados para isso É verdade Mas estas 17 jornadas Não se entovem em nada Fáceis Porque há aqui emblemas Com muito valor Como estávamos a dizer Não é? São tudo grandes equipas Falamos aqui As bebês que jogam com Alguns atletas Estão na equipa principal também Não é? Como este fim de semana Creio que aconteceu Com o Rubén Amorim Sim, com o Rubén Amorim Exato E as contratações também Que fizeram agora em dezembro Também jogaram E foram decisivos no jogo Marcaram dois golos Principalmente o Jonathan Há muitos clubes E como digo É tão equilibrado Que uma pessoa Não pode pensar Que vai ao último lugar E que vai ganhar É impossível pensar isso Porque a competitividade E o equilíbrio Que há nas equipas Da segunda liga Não permitem facilidades E depois claro Temos equipas recheadas De grandes jogadores Jogadores que mereciam Outros palcos Mas estão aqui Por situações diversas Mas tem equipas Muito fortes Muito boas Mas vai ser um campeonato Que nós sabemos Que vai ser difícil Mas será difícil Para o Charles E para o Tondale E para o Fremundo E para os que estão A lutar para subir Sim Mas pronto As cartas estão lançadas E o sonho comanda a vida E tudo aponta para esse Nesse sentido Não é? Acho que sim Em maio acho que vamos fechar Eu estou muito confiante Muito confiante Acredito no trabalho Que realizamos Acreditava no trabalho Do outro lado Do lado do banheiro Dos jogadores Acredito no trabalho Da equipa técnica Acredito na estrutura Que é muito importante Para os jogadores Sentirem Unidos Vocês são unidos? Sim, somos muito unidos Sentimos Eu tenho sentido ultimamente Você ainda fala como jogador? Falo Fala Ainda não Passou um mês Mas eu Não consigo sair do balneário deles Claro O ministro Carlos Pinto Já disse Tu és treinador Tu és treinador Tu és treinador Eu não saio do balneário dos jogadores Mas também é bom essa ligação E essa proximidade Sim, porque Eu conheço os jogadores todos Eu conheço Os bons Os maus Os melhores momentos deles Os piores Os defeitos As virtudes Eu conheço o que se passa no balneário E acho que sou um suporte De apoio muito grande De fazer essa ligação Saber quando o jogador está mal Quando está bem O que é que preciso Sim E acho que é uma das minhas funções também Quando o ministro Carlos Pinto O que me convidou Para passar para a equipa técnica Seria fazer essa ligação Ajudar a equipa técnica no campo E ajudar também No que é a ligação para o balneário Puxar pelos nossos meninos Como eu costumo chamar Fazê-los ver o que O que pode fazer o trabalho O que pode fazer a sorte E neste momento Quando está no campo No campo No banco No banco Do comando técnico Dá-lhe vontade de entrar em campo De vez em quando? Ainda não Foi o que eu disse há bocado Eu já disse para eles Ainda não É uma frase que eu digo para eles Enquanto se mantiver em si Eu não tinha saudades de jogar É claro que o bichinho morde Morde Claro a vontade Mas São outras coisas Não sei Não sei o sentimento Não sei explicar muito bem Tinham-me sentido muito bem Parece um menino Chegou agora à escola Estou a aprender Tudo o que é novo É muito bom O desconhecido O desconhecido motiva-me Com as novas franceses Estou muito entusiasmado Eu ainda não senti saudades Mas claro que eu senti saudades E festejar do lado O balneário dos jogadores Vai ser diferente Do que dos treinadores Mas eu passo lá Claro Exato O Ricardo passa lá É isso mesmo Ricardo Olha, muito obrigada Por ter vindo aqui Ao nosso TVR Desporto Desta segunda-feira Foi um gosto Tê-lo aqui Esperamos realmente Que seja Continua a ser feliz E que os sonhos se concretizem E agora Neste momento Enquanto Técnico adjunto E aqui está um dia Técnico principal Sim Neste momento Prefiro Técnico adjunto Zagarinho Uma coisinha de cada vez Sim Passo a paz Não tenho grandes ambições Neste momento A minha grande ambição Será subir o visão Ajudar a equipa técnica E passo a passo Vamos Vamos construindo Se calhar uma carreira Mas neste momento Estou mais direcionado Quero agradecer também o convite Se vocês quiserem Depois da subida Cá estarei outra vez Novamente Ou antes Ou ainda antes Ou ainda antes Mas Depois da subida Estarei cá Para fazer uma Uma nova entrevista Para falarmos sobre a festa E sobre Sobre o futuro da primeira liga É isso Podemos falar aí já Sobre o futuro da primeira liga E pronto Agradeço o convite Obrigada a nós Ricardo Obrigada Boa noite Boa noite Boa semana Quanto assim também fazemos agora Um curtíssimo intervalo E regressamos Na segunda parte Onde vamos também falar Do jogo Do Mirandela Que venceu Perdeu aliás Ontem Frente ao Varzinho O Varzinha Que venceu o Mirandela Por duas bolas a uma Num jogo Entre duas grandes equipas Que culminou então Numa derrota caseira Por duas bolas a uma Até já Volte connosco Tchau